Juninho que tá mandando pras novinhas que é rabuda Ao comando do bumbum, sua puta pulsa, pulsa Ai amor, isso, bota a mão no paredão e pina a rabia e pulsa, pô E pina a rabia e pulsa, é o dono do brega que tá mandando, pô É o dono do brega, pulsa A raguina, tá com a sequência de bunda, tá com a rajada de bunda A raguina, tá com a sequência de bunda Carrajada que bunda, a sequência que minha bunda vai, a sequência que bunda, a carrajada que bunda, chegou o dono do brega A sequência que bunda, a carrajada que bunda, só do salinho, só do salinho, por isso amor 071-99237, 3732, nós dois produções, alô meu parceiro Billy do Punto Nervoso, Caber Paredão Equipe Cajassu, Marrento Paredão, Psicosom, Cachorrão Paredão, Irmãozinho Jean Ferraço, Ê, ágil e paredão Agora pulsa amor, pulsa Ah, bunda, saca a sequência que bunda, saca a rajada que bunda, saca a sequência que bunda A carrajada, secou, 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 o dono do brega A sequência que bunda, a carrajada que bunda, saca a rajada que bunda, saca a rajada, pulsa a madeira Pulsa, 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 isso, nós dois produções 071-99237, 3732, é, o meu parceiro Gil Modas, na pegada de Hollywood Vate do agosto, Patrick, Patrick treme terra, isso, estourou meu filho, estourou Pulsa, pulsa, pulsa Ah, bunda, alô Giovanni Ah, bunda, pulsa, pulsa, oi Ah, bunda, não precisa muita letra, é só empinar a bunda Não precisa, não precisa, só empinar a bunda, amor É só empinar a bunda e pulsa Ah, bunda, a sequência que bunda Tá rajada de bunda Tá sequência É o dono do brega Tá sequência de bunda Tá rajada de bunda Me abaixa, ela vai tirar com a bunda